Nos anos 70, seu Luiz fez das estradas seu lar. O motorista, hoje aposentado, se divertia em seu trabalho pelo Brasil. Eu achava agradável. Novo, com 20 e poucos anos, era divertido, tinha as paradas, tinha os restaurantes. E era bom. Para homenagear seu Luiz e todos os outros profissionais que trabalham na estrada, no dia do motorista, o SESC Senat, em parceria com outros órgãos, promoveu um dia em alusão ao 25 de julho. Atendendo a esse público, tanto do nosso motorista profissional, que é o nosso público-alvo, como também da própria população picoense, que, de certa forma, ela precisa de uma atenção maior quando a gente fala em saúde pública. Então, nesse objetivo de proporcionar um bem-estar como um todo, a gente está fazendo várias atividades aqui na unidade do SESC Senat, em parceria com alguns órgãos, que eu posso citar a Secretaria Municipal de Saúde, o Projeto Amigos da Comunidade, que está sendo um excelente parceiro nas atividades que estamos realizando aqui. E aí, dentro desses nossos objetivos, a gente está fazendo bateria de exames. A gente está tendo assistência fisioterapêutica, nutricional, odontológica, psicológica. E, no final dessas atividades, a gente tem um médico para estar fazendo atendimento. Se for o caso, até direcionar para um possível exame, ou até mesmo processo de reabilitação para pacientes que precisem disso. Seu Luiz relembra que, naquela época, nem farmácias existiam. E que, hoje, contar com pontos de apoio como este é essencial para manter a saúde dos motoristas em dia. É importante, para quem está na ativa, né? Para eu, é bom que eu moro aqui perto. Estou ouvindo, soube que estávamos fazendo os exames, eu vim. Mas é mais importante para quem vem só na estrada, sem família, sem nada. Aí tem um ponto para ser atendido. É uma segurança. O SESC Senat presta apoio e colabora com o desenvolvimento do setor de transportes do país. Atuando na qualificação dos profissionais da área. Somos instituições do Sistema S, o SESC Senat. Então, a gente recebe, através da contribuição compulsória dos trabalhadores do setor de transportes, esse recurso que é descontado através do repasso do INSS, para que o SESC Senat possa prestar o serviço na área de saúde, que é o SESC, e na área de qualificação profissional, que é o Senat. A surpresa do evento foi a colaboração do projeto Amigos da Comunidade, que vem prestando assistência nas mais diversas áreas da saúde. E no dia do motorista, fizeram questão de bater ponto no SESC Senat. A gente programou da melhor forma para poder trazer o melhor atendimento, e como isso seria um dia a mais, a gente preferiu não divulgar até que tudo estivesse bem organizado, como hoje está. Então, a gente organizou tudo, elencou todas as pessoas, todas as equipes e os profissionais. E quando finalmente tínhamos firmado tudo isso, resolvemos divulgar.